Ele sabe dos caminhos Dessa minha terra No meu corpo se escondeu Minhas matas percorreu Os meus rios Os meus braços Ele é o meu guerreiro Nos colchões de terra Nas bandeiras bons lençóis Nas trincheiras quantos ais Cala a boca Olha o fogo Cala a boca Olha a relva Cala a boca, Bárbara Cala a boca, Bárbara Cala a boca, Bárbara Cala a boca, Bárbara Ele sabe dos segredos Que ninguém ensina Onde guarda o meu prazer Em que pântanos beber As vazantes As correntes As correntes Nos colchões de ferro Ele é o meu parceiro Nas campanhas Nas campanhas Nos corrais Nas entranhas Quantos ais Cala a boca, Bárbara Olha a noite Cala a boca Olha o frio Cala a boca, Bárbara 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 Cala a boca, Bárbara